É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Coisas do Interior. Hoje estamos aqui no sítio do nosso amigo Tony, né? É isso aí galera, estamos aqui mais um vídeo na Céu do Gaspar, no sítio do nosso amigo Tony. E vou mostrar aqui para vocês esse lindo plantio de banana, né? Banana, manga, só fartura aí, né? Só fartura, maracujá, maracujá também, né? Tem vários tipos de plantio aqui. De frutas. Tem irrigação também aí, né? A irrigação é o rediondo da... Oi d'água aí, caixa de batalha. Oi d'água? É. Aí pessoal, caixa de banana bonita aqui no sítio aqui de Tony, ó. Aí galera, ó. Olha aí que coisa bonita aí, ó. É, isso é banana caixão. Banana caixão, né? Essa daqui é conhecida como banana caixão. Vamos que vamos. Vamos mostrar aqui para vocês agora o id'água. Oi d'água. Oi d'água. Eita, porra, o sítio aqui é grande, hein? Aqui é bonito, viu? Merece o like, não merece? Ei, merece o like, viu? Deixa o like aí, galera. Aqui é pé de manga, tem plantão, já tá tudo cafezinho. Eita, maravilha aí, ó. Pé de manga. Olha aí, ó, a manga, como tá ficando bonita aí, ó. Rapaz, cara. Coisa lenta aqui, hein? Diretamente da Serra do Gaspar. Município. Ali tem mal, hein? Vamos por aqui, ó. Partura aqui, viu? Olha, caixa de banana aí, bonito. Olha lá. É, mande. Vamos mostrar o id'água, né? Ali tá, ali, o dono do sítio, ali, ó. Toma, hein? Aí é o cara. É grande o sítio dele, hein? É grande. Outro caixa de banana aí, pessoal. Olha lá, aquele caixa de banana, que bonito. Tem duas, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, aqui, ó. A cacimba. Tá feijando aí o pé de manga dele. Peraí, vou mostrar aqui primeiro. Aí, galera. Olha aí, pessoal. Coisa incrível aí, ó. Cacimba aí, bonita, cheia d'água. Os bato de pedra. Vem daqui, né? Olha aqui a irrigação. Vem daqui da cacimba. Aí, toda irrigada. Aqui a irrigação, né? Vai diretamente pra... Sai lá embaixo, né? Pra aguar as plantas aí. Pronto de maracujá, lá embaixo. Pera o limão aqui, pessoal. Pera o limão aqui do Legitmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que maravilha. Tá cheio de limão, né? Vai começar uma guarda aqui. Começando a botar, né? Tô aqui com meu pai aqui, ó. No sítio de Tonho. E Juninho ali, meu irmão. Olha aí, pessoal. Maravilha aí, ó. Esse aqui é muito... Muito legal o sítio dele, né? Muito lindo, né? Olha esse cacho de banana aqui, pessoal. Que maravilha. Olha aí, ó. Galera. Olha aí, galera. Pé de banana rio aqui, ó. Mostrar pra vocês aí, ó. Eita. Olha aí, galera, ó. Que boniteza aí. Pesado isso. Muito pesado. As bananas até é bastante grande, galera. Maravilha aí, pessoal. Maravilha. Muito coisa boa aqui, ó. Fartura de banana. Faltou outra cacimba. Tem outra, né? Vamos mostrar. Mostrar outra cacimba aqui pro pessoal. Relíquia, né? É difícil, pessoal. Aqui porque é um lugar seco, né? Com essas farturas d'água. Olha as mangas aqui, já. Maravilha de manga. É. Se o nosso amigo tem aqui, é maravilha, viu? Fazendo aqui a visita que eu vi hoje. Ele autorizou aqui pra gente dar a gravação aqui. Fazer a gravação pra mostrar pra vocês, pessoal. Olha esse cacho de banana ali. Pé de manga. Aqui. Olha aí, galera, ó. Só o cacho de banana. Muita fartura de banana aqui. Fartura, ó. Eita. Olha esse outro aqui. Olha aí, galera, ó. Mais um lindo cacho de banana aqui. A banana conhecida como banana caixão. É isso aqui, né? Isso daí é banana caixão. Tem de todos os tipos aqui, né? Todo tipo. Todo tipo de banana. É diretamente do nosso pé de iolo. Aqui é grande, pessoal. Olha pra baixo, pessoal. Olha pra baixo, prontinho de banana aqui, ó. Prontinho de banana aqui, muito grande, viu? E ele sempre tira, né? É. Ó, tá com banana aqui. Mostrar o plantio também de maracujá, né? É. Passar aqui de baixo, pessoal. A irrigação aqui. Tirei a água, pessoal. Aqui, ó. Tá banana aí, ó. Diferente aí também, né? Banana. Maracujá no chão. Olha. Aqui os canos da irrigação. Olha os canos da irrigação. Os canos da irrigação aqui, ó. Pode faltar água, não, né? Pode, não. Ali é o que tá sendo ali. Vem, vinho. Maracujá. Tem maracujá no chão. Olha a plantação de maracujá aqui, ó. Cheio de maracujá, pessoal. Olha aí, galera, ó. E agora que tá lutando, hein? Tá caindo, ó. Tem maracujá caindo. Tem muito, hein? Ó. Deixa eu ver. Tá cheiroso, hein? Ó. Maracujá caindo aí, galera. No chão. E aqui sai água, né, meu? Sai. E outra cacimba ali. Ah, outra cacimba aqui embaixo, né? Vai pra lá, pessoal. Outra cacimba aqui, pessoal. Tem aqui, ó. Tem pé de coco também. Mostra as fias qualquer. É, muita fartura aqui, viu? No sítio de Tonho, viu? Isso aqui é um plantio de maracujá. Ali tem mais, ó. Só maracujá, né? Maracujá com força, né? Maravilha de sítio, né? Olha, pessoal. Chegando aqui na outra cacimba. Tem água não, né? Essa aqui, né? Eu acho que é a de topo. Aqui, ó. Tem água, pessoal. Só que essa aqui já tá com mais pouca água, viu? Tem água? Olho d'água também? Eita, maravilha, viu? Olha o sítio. Desce lá pra baixo, lá, ó. O sítio é pra baixo, galera, ó. Só maracujá com força. Sítio, muito grande, viu? Vamos descer por aqui, não? Só a benção de Deus, né? Só a benção, ó. Benção de Deus. Maravilha, né? Nosso interior é um destino só de fartura, né? Me dá uma palha, né? Aí, pessoal. A mangueira dá irrigação descendo. Tem de lá de cima. O sítio dele é bastante grande, né? É muito grande. A gente só de lá, ó. Começou lá em cima, pessoal. Muita banana, manga, tem manga também, tem plantio de maracujá, coco. Agora que é grande o sítio dele, viu? Muita fruta, sim. Descer aqui pra gente mostrar mais pra vocês. Eita, muita fartura, viu? O vídeo desse merece um like, pessoal. Merece um like, não esqueça de deixar o like. Olha aí, pessoal. Boa aqui do nosso Nordeste, paraibano. Fala de fartura. Olha aí, ó. Aí, galera, ó. Olha aí, ó. Passando aqui embaixo do cacho de banana, né? É. Coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Olha o tanque aí do maracujá. Olha aí, aqui é maracujá. E, galera, ó. Segue, subindo. Olha aí, pessoal. Que plantação maravilhosa aqui de maracujá, ó. Olha aí, galera, ó. Que fartura de maracujá, olha. Olha que fartura aí, ó. Maracujá já tem ficando maravinho já, né? Tem algum já ficando maduro. Muito maracujá. Tem muito, viu? Um milho aí também. Milho aí, ó. Desse tempo, né? Tá vendo? Eita, muita fartura aqui no Siquitão, hein? Prantação de abacaxi, né? Mostra também o abacaxi, olha aí. Já tem abacaxi pequenininho, ó. Já, tem um maior. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Fartura, viu? Que sinto legal, hein? Maravilha, cara. Maravilha. Só abenção, hein? Abacaxi. Merece o like, viu? Merece o like, galera. E aqui do lado, aqui, ó. Olha aí, ó. Tá cercado aqui, né? Ele queria as vacas dele, né? É, os boi. Os boi. Vem vocês aqui, né? Aí, galera, ó. Aí, ó. Maravilha aí, ó. Abacaxi com força. Então é isso aí, pessoal. Tô me encerrando o vídeo aqui, né? Aí, ó. Ainda tem maracujá pra... Eu sei tirar grande, né? É. Ainda tem pra frente aí, ó. Tô me encerrando o vídeo aqui, né? Próximo vídeo a gente vai tá mandando um alô aí pra... Pessoal que tá comentando, né? Pra todos vocês aí que tá deixando o comentário aí. É isso aí, meus amigos. Deixa o like. Um abraço a todos e até o próximo. Valeu? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau.